O Botafogo foi a São Paulo com uma missão, voltar aqui ao G4 e a missão foi cumprida. O Botafogo está em terceiro lugar na tabela com uma vitória de cinema. Nem Sean Connery, nem Pierce Brosnan, nem ninguém. O verdadeiro agente 007 é ele, Santana, Joel Santana. É bom ser a artista principal, não tem ver em filme de James Bond, não. Ontem, Santana, Joel Santana, tinha a missão de parar Neymar e a sua turma da pesada. Vocal? Estádio do Pacaembu, São Paulo. Mas Santana, Joel Santana, é precavido. Debaixo das traves tem o cara que pega até pensamento. Jefferson vai para esse canteio. Olha só, para quem é que estão? Jefferson! Neymar anulado. Parte da missão cumprida. E aí veio a arma secreta. O homem que resolve as missões impossíveis. Ele não é louco à toa! Na semana passada, o louco Abreu reclamou da substituição. Tomou uma bronca de Santana, Joel Santana. Ontem, o louco Abreu que tinha esquentado o ambiente, deu uma de bombeiro. Os bombeiros são assim. Quando a coisa está difícil, tem que aparecer para apagar o fogo. Bombeiro no Botafogo. Bombeiro, Botafogo, entendeu? Coisa de louco, né? Olha o Caio, levantou para a área. Ed não ajeitou. Louco Abreu dominou. Veio o goleiro, foi driblado. Gol do Botafogo! Aos 45 minutos, Abreu! Botafogo 1, Santos 0. Mais uma missão cumprida pelo agente 007, Santana. Joel Santana. Dizem que o Abreu é pé duro, pé duro não faz um gol desse não, gente.